O projeto Soli se trata de um sensor que utiliza tecnologia de radar para reconhecer movimentos e interagir com dispositivos. Ele pode detectar movimentos com as mãos a quase 1 metro de distância e uma velocidade de 10 mil quadros por segundo, capaz de acompanhar movimentos de quase 1 milímetro com precisão. Funciona usando ondas eletromagnéticas para medir distâncias, altitudes, direções e velocidades de objetos. Este sistema é muito preciso e pode reconhecer o maior número de movimentos do que qualquer outro dispositivo já inventado. Este projeto incluirá ferramentas para que os seus desenvolvedores criem aplicações específicas. Imagine um botão invisível entre o polegar e o indicador. Você pode pressioná-lo tocando os dedos juntos ou num seletor virtual que você gira esfregando o polegar contra o dedo indicador. Imagine pegar e puxar um controle deslizante virtual no ar. O feedback é gerado pela sensação háptica de dedos se tocando. Estamos falando de energia estática ou energia do universo, como o plasma. Meu nome é Pedro Galo, sou professor de matemática da rede pública do Estado, sou escritor do Senai também. Ontem à noite eu consegui fazer uma pequena experiência, mas para mim é muito importante. Se a gente se fala muito em energia, transformação de energia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Um exemplo assim que eu sempre me preocupei em deixar claro para os meus alunos é a energia que o ser humano tem. E vamos demonstrar essa energia assim, através de algum movimento de alguma coisa. Eu acabei ontem à noite fazendo a gravação. Este produto desenvolvido pela Google tem finalidades comerciais, mas se trata de uma ferramenta que pode ser usada em conjunto com outras tecnologias estudadas hoje. Com este sistema, em conjunto com tecnologia de plasma, magnética e gravitacional, pode atrair e reperir qualquer informação, seja ela material ou energética, podendo assim medir qualquer coisa, ou identificar frequências de qualquer objeto, único de qualquer material, sem precisar das restrições dos controles físicos, essas ferramentas virtuais podem assumir a fluidez e precisão de nosso movimento natural da mão humana. Objetos dentro do feixe dispersam essa energia, refletindo alguma parte de volta para a antena do radar. As propriedades do sinal refletido, como energia, atraso de tempo e deslocamento de frequência, capturam informações detalhadas sobre as características e dinâmica do objeto, incluindo tamanho, forma, orientação, material, distância e velocidade. Pode ser incorporado em dispositivos móveis, telefones, computadores, carros e dispositivos que interagem em nosso ambiente. E você, o que acha? Esta tecnologia pode melhorar a vida da humanidade? Deixe sua sugestão de novos assuntos aqui nos comentários. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um grande abraço a todos e até mais! Um mistério para todo mundo. O físico foi lá e falou, gente, isso aqui é uma ladeira. Parece que é uma descida, mas não é. Mas as pessoas continuam reticentes e batendo o pé. É estranho, é um mistério que acontece ali na Serra de Petrópolis. E assim, eu vou deixar o meu canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!